Como Leon Trotsky morreu? Levy David Odish Bronsten, mais conhecido como Trotsky, foi um dos líderes da Revolução Russa de 1917. Ele desempenhou um papel ativo na fundação da União Soviética. Ele fundou o Exército Vermelho, as Forças Amadas do Novo Estado Soviético. Trotsky nasceu em 7 de novembro de 1879 em Yanovka, Ucrânia, um dos países controlados pela Rússia. Entre 1898 e 1905, Trotsky foi preso três vezes por sua oposição ao Império czarista. Na prisão, ele escolheu seu apelido, Trotsky. Em 1907, enquanto cumpria sua terceira sentença, escapou e fugiu para o exterior. Durante dez anos viajou pela Europa e Estados Unidos, trabalhando como jornalista freelancer. Em 1917 eclodiu a Revolução na Rússia. O czar Nicolau II foi derrubado e os bolcheviques tomaram o poder. Trotsky ingressou no Partido Bolchevique, onde seu carisma e seu intelecto se diferenciavam. Em 1918, Lenin fez de Trotsky seu comissário de guerra, colocando o Exército Vermelho sob seu comando. A tarefa de Trotsky era derrotar o Exército Branco, que permaneceu leal ao czar. Por dois anos, Trotsky conduziu todas as etapas da guerra. Sob a liderança de Trotsky, o Exército Vermelho triunfou sobre os inimigos da Revolução. Em 30 de dezembro de 1922, a União Soviética nasceu oficialmente. Lenin morreu em 1924. Seus sucessores foram Trotsky e outro bolchevique, Joseph Stalin. Stalin queria manter a Revolução dentro das fronteiras soviéticas. Mas Trotsky sonhava em exportar o modelo soviético para o exterior, libertando vítimas da opressão em todo o mundo. Esta era a teoria da Revolução Permanente. Este choque de ideias levou a uma luta pelo poder. Em 1927, Stalin prevaleceu, Trotsky acabou sendo expulso do partido e deportado para o Cazaquistão. Dois anos depois, ele foi expulso da União Soviética. Trotsky acabou indo se refugiar no México, onde continuou sua luta para desmascarar Stalin e o stalinismo, acusando Stalin de trair a Revolução de Outubro. Mesmo estando distante da União Soviética, Trotsky não estava protegido de Stalin e seus subordinados. Várias tentativas de assassinato por parte de agentes mandados por Stalin aconteceram em seus últimos anos no México. Porém, ele acreditava que sua morte aconteceria por problemas de saúde, causados pela sua pressão alta e como consequência teria uma hemorragia cerebral. Com esse pensamento, Trotsky escreveu um documento chamado Testamento de Trotsky, no qual expressou seus pensamentos finais e sentimentos para a posteridade. Trotsky estava enganado, e sua morte vai acontecer da forma que a maioria das pessoas que estava à sua volta já suspeitavam. Durante o ano de 1940, Trotsky veio a sofrer duas tentativas de assassinato, a primeira ocorreu em 24 de maio, assassinos invadiram sua residência liderados pelo agente do NKVD Yosef Grigulevich e pelo pintor mexicano David Alfaro Siqueiros. Os guardas que faziam a segurança da residência conseguiram impedir que Trotsky fosse morto. Como forma de protesto, e para avisar o que estava acontecendo, Trotsky escreveu um artigo intitulado, Stalin procura minha morte. Passado alguns meses, uma outra tentativa de matar Trotsky aconteceu. Em 20 de agosto de 1940, Trotsky foi atacado em seu escritório pelo agente espanhol do NKV de Ramon Mercader, que usou o machado de gelo como arma. Os agentes soviéticos no México conseguiram colocar uma mulher chamada Sylvia Gelov na casa como uma das secretárias de Trotsky. Ela tinha um amante, um comunista espanhol chamado Ramon Mercader, que apareceu na casa fingindo ser um dos admiradores de Trotsky e começou a visitá-lo frequentemente com chocolates e flores. Por volta das 17 horas do dia 20 de agosto, Mercader chegou à casa com sua capa de chuva sobre o braço esquerdo dobrada firmemente contra o corpo. Subiu para ver Trotsky em seu escritório. Enquanto conversavam, Mercader deu a volta atrás dele, tirou um picador de gelo da capa de chuva e o enfiou na cabeça de Trotsky. Mercader depois descreveu Trotsky dando um longo grito. Ele lutou com Mercader e mordeu sua mão e então cambaleou para fora da sala. Sua esposa Natália ouviu Trotsky gritar e correu escada acima para encontrá-lo com o rosto coberto de sangue. Os guardas correram para o local, agarraram Mercader e começaram a espancá-lo, mas Trotsky disse, não, ele não deve ser morto, ele deve falar. Logo depois ele desmaiou e Mercader foi entregue à polícia. Trotsky foi levado para o hospital em coma e lá morreu às 19 horas e 25 do dia seguinte, aos 60 anos. Depois de um cortejo fúnebre acompanhado por uma grande multidão, ele foi enterrado no jardim da casa da Avenida Viena. Natália garantiu que sempre houvesse flores frescas em seu túmulo. Ela viveu até 1962. A casa é agora o museu, apoiado pelos amigos internacionais do Museu Leon Trotsky. A sepultura é marcada por um alto pilar de concreto gravado com seu nome e um martelo e uma foice. Mercader a princípio não revelou sua verdadeira identidade à polícia. Enelis disse que queria se casar com Silvia, mas que Trotsky se recusou a permitir e foi isso que o levou a cometer o assassinato. Foi tudo culpa de Trotsky. Silvia foi presa como cúmplice, mas logo liberada. Mercader foi julgado, condenado por assassinato e sentenciado a 20 anos de prisão. Libertado em 1960, foi recebido em Cuba pelo regime de Fidel Castro e declarado herói da União Soviética no ano seguinte. Ele morreu em Havana em 1978. E foi assim que Leon Trotsky morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!